Ei, eu sou o David Costa e estou passando para te lembrar de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal E claro, não é me seguir no Instagram e no Tik Tok, se não já sabe, não é bem, Marilice vai te morder Bom vídeo Cleiton, eu não vou comer em lugares que eu não sei a procedência Fica tranquila, Janete, não sabe o que é barato que é ruim Fala, patrão Opa, vou querer aquele misto frio no capricho Pra já, e a moça quer o quê? Ir embora Janete, que é uma educação, pode ser uma água fazendo favor Tá na mão É, a gente pediu água, não café E quem disse que isso é café? O quê? Ah, então é água saborizada É, licença, você não vai lavar as mãos? Tá limpa Cleiton, vou embora O que é, Janete? Lancho não é de cinco estrelas Ele tá coçando a bunda com o presunto, Cleiton É o tempero especial do chão Ele derrubou o manhãz no chão e tá colocando no pão Tá ensinando que o chão dele é sujo baseado nas aparências? Isso é preconceito, hein, Janete Ele tá literalmente colocando rato e barato no lanche Ué, anticorpo Ai, desisto Ah, para, até que não tá tão ruim assim Ah, sei Bon appétit Valeu aí, parceira Vai, Cleiton, come Tá apressado, hein, Janete Se quiser eu posso fazer um café pra acompanhar Não, por favor Só esse aqui tá ótimo É, vamos lá, vamos lá Isso, isso, que gostoso Sente a crocância, Cleiton E aí? Gostinho de morte Ele tá ali Ah, não, de novo não Vai pro lixo, nerd E é lá quem chegou Hã? O que foi, losers? Nunca vi numa gostosa se maquiando? Vá, se morrer Tá bom, tá bom, tá bom Eles já foram Ai, que perdoe esse, garoto É, desculpa, Verônica Me jogaram no lixo Amor, você é o lixo Eles sempre pegam no meu pé Não sei por quê Quem você tá vendo aqui? Ah, eu? Errado Você tá vendo um loser fracassado Como é? Você é um exemplo do que as pessoas não querem ser, Samuel Você é estranho e esquisito Ah, entendi As pessoas têm nojo de você Você perde a fracasso Mas é gente boa Ah, obrigado E pra sua sorte, eu adoro ajudar o próximo Ah, sim, você é bem gentil Presta atenção Se você deixar pisar em você Vão pisar em você Então o que você tem que fazer? Tentar resolver no diálogo Errado, você tem que pisar primeiro Hã? Vai, nerd Levanta essa cabeça Mostra quem você é Ah, tá, eu vou levantar Repete comigo, loser Eu não sou um loser Eu não sou um loser Mais forte, loser Eu não sou um loser Eu vou massacrar aqui E entrar no meu caminho Eu vou massacrar aqui E entrar no meu caminho Então vai Eu vou Ah, sai da frente, nerd Ah É, acho que você nasceu pra fracaçar mesmo Loser Ah Vamos logo Antes que a Neuza cumpre todas as cartelas Já tô aqui, vovó Ah, essa posa não me engana não Só fica Silêncio os dois Aqui não pode fazer barulho Cadê a babá da Maria Lissa? E aí, tio Saboteando o pico, esquece E aí, Samanta, desliga isso Ou, foi logo A senhora não disse que era aqui O barulho de qualidade? Eu disse que hoje Era o bingo da terceira idade Ah E aí, menino mandraga? Shhh Cuida da Maria Lissa Enquanto eu ganho da Neuza Mas não tira meu nome da boca mesmo, né? Falando no diabo O grande prêmio surpresa vai ser medo Isso é o que vamos ver, sua velha rabo, gente Ah, não, deixa de conversa Vamos conversar logo o bingo E ver isso é melhor B3 Bingo O quê? N para E Bingo Mano G57 Bingo Hã? Bingo Bingo Ah Bingo Ah, que droga Nós eu sempre ganho a todas É, molezinha Ih, olha lá, menino mandraga Safada tá roubando Ah, agora vamos pra última rodada Falando o grande prêmio surpresa Ha, tive uma ideia, tio Ah, e aí Bingo Bingo, aqui eu ganhei também Saiu, o primeiro Ah, só baranga Ah, ah, vem cá Ah, eu já tô com a baranga Ah, quer saber, Neuza? Pode cagar com o prêmio Você precisa mais do que eu Ah, é, seu pau E qual é o meu prêmio? Uma tarde com a menina cachorro O quê? Ai, 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 ai Foi mal, tio É que ela tá com sono Boa tarde, que eu posso te ajudar? Boa tarde Minha internet foi cancelada Eu gostaria de saber o porquê Bom, provavelmente porque você é pobre E não pagou a conta Como é? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Claro que pode Eu quero saber o que aconteceu Você pode me confirmar seu nome, por gentileza? Meu nome é Aparecida Hum, pra quem se chama Aparecida A senhora tá bem sumida, hein Hã? Tô vendo aqui no meu sistema É que a senhora não paga a conta tem três meses E esperava receber o quê? Um carro? Mas isso é um absurdo Eu não paguei porque eu não tenho dinheiro E eu cortei sua internet pelo mesmo motivo Olha que loucura Hã, é o seguinte Se você não ligar minha internet agora Eu vou processar todo mundo dessa empresa Vamos junto, então Porque o que eu passo aqui não tá descrito Ok, eu vou ter que ir fazer barraco mesmo Pagando a dívida A senhora pode fazer até a morena da China Hã, mas você é bem insolente, né? E a senhora é bem pobre, né? Hã, veja bem, mocinha Eu acho que começamos com o pé esquerdo É, eu queria começar com meus dois pés na sua cara Você não conseguiria ajudar essa pobre e humilde senhora Que precisa muito trabalhar pra sustentar a sua família? Não Hã, mas que audácia Você quer saber? Eu exijo de falar do seu supervisor Você quer que ele venha te cobrar também? Passa pro seu supervisor agora Tudo bem, só um minuto Alô? Boa tarde, você é supervisor dele? Não, ainda sou eu, sua otária Hã, quer saber? Vai pro inferno Hã, eu sou o pernão de telemarketing, senhora Eu já tô nele Marilice, a gente vai levar um ovo baratinho, entendeu? Marilice! Boa tarde, bem, eu preciso de ajuda Então procura uma psicóloga Boa tarde, pode falar Aqui vocês tem ovo de Páscoa? Temos alguns, temos alguns Do Batman! Isso, garoto! Do Batman não, Marilice Tem das fadinhas? Tem, dá 150 reais O quê, bem? Isso aí não dá muito caro, não? Pra quem é pobre, sim Ah, é porque vem um brinde dentro, né? E esse brinde é o quê? Um carro? É um soco na sua cara e outro na sua filha Vem uma bonequinha e as roupinhas dela Quero Batman! Marilice, eu já falei que não E você tem algum? Quero chocolate! Marilice, espera, a mamãe vai comprar Chocolate! Marilice! Se controla que você não pode ir preso Chocolate! Ai, bem, você pode dar um pedacinho de chocolate pra ela comer? Só se eu puder esfregar na cara dela Infelizmente não, senhora É que ela é febril, bem Se eu não fizer o que ela quer, ela fica doente Eu vou fazer ela ficar bem rapidinha Ah, entendi, senhora Mas é que realmente... Marilice, olha que isso aí! Marilice! Senhora, a sua filha quebrou todos os ovos de Páscoa Ai, bem, desculpa É que ela tá com sono Ah, vai debochar? Agora tem que apetar Ah, que isso? Bem, você bateu na minha filha? Ai, eu nem percebi, desculpa É que eu tô com sono, bem Boa tarde, mocinho Boa tarde, senhora Posso ajudar? É, o seu patrão me ligou pra vir fazer um orçamento pro meu carro Ah, sim, ele comentou Opa, só um minuto Claro, fica à vontade Fala, patrão A porca já chegou Pois não? Ah, que bom E veio tudo certo? É, vendo pessoalmente, ela tá bem desgastada Ah, desgastada? Ah, era só o que me faltava E a pirô do Jailson? Então, eu dei uma analisada e ela tá com um cheiro bem estranho Mas deve ser porque é velha Velha? E será que a mangueira, você acha que tem conserto? Olha, pelo jeito que tá, vai ser difícil fazer alguma coisa Mas acho que ela aguenta o tramo Ah, como é? Nossa, ela tá tão quebrada assim? Se tá quebrada, quebrada é pouco Essa pirô da sua carcaça, tá toda manca Ah, como assim? Só um momento, senhora Como eu tava dizendo, ela tá caindo aos pedaços Ah, então pelo menos dá uma olhada na suspensão O quê? Eu pôr a mão lá embaixo? Nunca, deve tá só as queias de aranha Ah, perdão Inclusive, acho que eu tenho que pôr um óleo lá atrás Porque deve tá sem lubrificação nenhuma Beleza, então Mãe, não esquece aquele parafuso assim arrua ela Ah, eu percebi Só pelo jeito que ela anda Dá pra ver que a rosca dela tá bem frouxa Ah, o quê? Eu não saí da minha casa pra passar por tal humilhação Ai, passar bem Mas, senhora Marilice, aqui não pode fazer barulho Bom dia, bem Eu vim fazer aula Shhh Namastê Saúde Oh, namastê Marilice Desculpa, bem É que ela tá com sono Tudo bem A paciência é uma virtude da vida Vamos começar a aula Marilice, fica no cantinho e não faz bagunça Vamos começar nos alongando Até agora é molezinha Oh, irmão, você tá fazendo errado Deixa eu te ajudar Agora respirem suavemente É através da respiração que vemos o nosso nível de tensão Hoje eu tô até que calma, menina Marilice As minhas velas de cristal Ai, desculpa, bem É o sono Tá tudo bem Ah, namastê Bom, agora vamos para a postura da árvore Vamos treinar o nosso equilíbrio E aliviar O estresse Ai, é dessa que eu preciso Vocês ficam nessa posição aqui Marilice Não, eu não aguento mais a filha O quê, bem? Eu nunca conheci uma criança tão mais do que ela Você não vai fazer nada Eu não, bem A paciência é a virtude da vida Gente, a professora Vera tá vindo O quê, a professora Vera? Ela não tinha caído da escada Essa velha ainda tá viva, tia? Aqui é a fia do Olívio Senta-no lá na minha aula Sem chiclete na minha aula Bom dia, professora Vera Sem gente esquisita na minha aula O quê? É o seguinte Amanhã vocês terão a prova mais difícil da vida de vocês Puts, esqueci dessa prova, tio Ai, eu também, Samy Tudo o que vocês pensam que sabem Será testado E quem tirar menos de sete É aprovado Ih, filha, nós tomamos no... Samanta E aí, tio Eu te dei permissão pra falar na minha aula? Ah, professora, foi mal É que a gente tava... Pontinho negativo O quê, tio? Pontinho negativo Mas, pessoal Você quer mesmo levar três pontinhos negativos? Bem educada Como eu estava dizendo Será a prova mais difícil da vida de vocês E não adianta tentar mexer nas minhas coisas Ai! A prova está na diretoria Trancada às sete chaves Então eu acho bom vocês estudarem Ô, mãe, que hora a gente tá ferrado? É cachorro, não sei nada Ô, o que a gente ia fazer agora? Ué, tio, acho que é meio óbvio, né? Estudo a noite inteira e torcer pra tirar pelo menos um set Ah, não Vamos invadir a escola e roubar essa prova, tio O quê? Cuide pra parte dois, tio Samanta, isso nunca vai dar certo Relaxa, tio Tá tudo planejado Se liga A gente primeiro precisa de um hacker Pra desativar os alarmes e as câmeras da escola Sem chance, esquece Eu nunca me arriscaria por vocês A gente te dá um beijo Eu toco O quê? A gente não tem a chave Então alguém vai precisar abrir as portas Se eu consigo derrubar o patriarcado Uma porta vai ser moleza E, claro, alguém tem que ficar de guarda Eu vou ficar no escuro Sozinho e sem ninguém ao redor Vamos nessa Beleza, cachorro E o quê que ela vai fazer? Se eu não participar Eu conto pra minha tia, loser Bom, o melhor time de todos, tio Ai, gente, eu tô com medo Vai ter tudo errado A gente vai ser pego Cala a boca, esquisita Mandraquinha pra Super Ninja Tá liberado? Calma, Mandraquinha Tá pensando que é fácil? Mandraquinha é um sistema de segurança? Você vira, Juninho Quer perder o bebê ou não? Consegui Pra sala da diretora Ih, cachorro, não tá abrindo, não Sai Ô, louco Frouxo O armário tá aqui, tio Ai, não Esqueci que ele fica trancado Eita, cachorro E se a gente puxar com força? Eu acho melhor E a gente ir embora Eu posso abrir rápido já? Mas eu tenho que fazer tudo mesmo Ah, eu falei que assim é moleza, tio A porta-missão tem alguém chegando O quê? Passa Cuide pra parte final Ih, cachorro, e agora? Eu sabia que você não era uma péssima ideia Calma, losers Deve ser só minha tia Ela vem toda noite pra escola O quê? Por que você não falou pra gente? Ué, porque vocês não perguntaram Ah, todo mundo se esconde Verônica, tira a diretora daqui Ah, Verônica? Oi, tia Ah, eu vim estudar pra prova de amanhã 11 e meia da noite? Ah, é que eu vim estudar Na minha sarra? Você tá desconfiando de mim, tia? O quê? Não Nossa, tia, sério Eu acho que eu vou chorar Não, não, sobrinha Tia, jamais desconfiaria de você O que foi isso? Ah, foi eu Sotei um pãozinho Não, não, veio até lá Não, tia, que eu tô com diarreta Sotando todo Vem alguém aqui Ah, muito bem Olha só, vamos embora, tia Tô super cansada Hum, tudo bem Vamos Ai, muito belo Sô, está ruim, tô indo Ufa, você foi por pouco Marraquinha, pra Super Ninja Missão concluída, tio Ah, como assim? A turma inteira tirou 10? Você é louco, parceiro Você é muito inteligente, esquece Impossível Por que todas as respostas estão iguais? Ué, tio Se as perguntas são as mesmas Você esperava o quê? O que você falou? É isso mesmo, tio Nós estudou e fez nosso corre Pra tirar esse 10 Então valoriza a nossa caminhada, parceira Ah, que bom Porque esse aqui era só o simulado A prova de verdade Eu fiz ontem à noite Está bem aqui Que os jogos comecem A gente tomou no